Programa Rica Beara Um oferecimento Gênesis Pacaoca Caraiva Montreal Plaza I won't dance Don't ask me I won't dance Don't ask me I won't dance This year with you My heart won't dance E meus amigos, hoje é a noite de festa Comemoração dos 63 anos de emancipação político-administrativa de Barueri Tudo isso acontecendo num evento em grande estilo É o tradicional baile da cidade I feel so absolutely stumped On the floor When you dance, you're charming and you're gentle Especially when you do the continental But this feeling isn't purely mental For heaven rest us I'm not asbestos And that's why I won't dance Why should I I won't dance How could I I won't dance Merci beaucoup I know that music plays the way To all men Só é favor, you and my arms Eu acho que temos muitos motivos para comemorar A gente vem trabalhando muito Nós conseguimos, através da Firjan Através dos indicadores, até IBGE Os melhores índices que Barueri atingiu até os dias de hoje Aliás, um para destacar Nós somos o primeiro no ranking do desenvolvimento humano Isso já diz tudo Isso já diz saúde Diz educação Geração de emprego Renda Nós somos o segundo do estado E o terceiro do Brasil Em melhor gestão financeira Quer dizer Para o município ser A segunda do estado O estado de São Paulo E a terceira do país Em gestão financeira A gente tem que comemorar muito Graças a isso É que nós conseguimos desenvolver tantas obras E não são só obras de infraestrutura, não Na educação, nós praticamente fizemos uma revolução Na educação técnica Ensino fundamental de período integral Aumentamos muito o nível A qualidade do ensino fundamental A FIEB, nós reformamos ela Nós transformamos numa escola Sabe como que a gente sabe, Anika? Que a educação pública vai indo bem Quando as escolas particulares Perdem os clientes Os alunos começam a migrar Exatamente Então aqui em Barueri As escolas particulares Tem muita dificuldade Porque a rede de ensino Público municipal Ela tem tanta qualidade Que os que tem Tem dificuldade E não vem outras não Porque nós disputamos com ela Em condições melhores Na saúde Outra revolução O pronto-socorro infantil O hospital Modernizamos A todos Aqueles exames especializados Aquelas Médicos especialistas E tal Farmácia Então tem muito Além da infraestrutura Habitação Ainda há pouco Nós entregamos mais 700 apartamentos São sonhos Que é difícil Da gente Realizar Da gente Na pessoa Da gente Para a gente Imagine O poder público Realizando Para tantas pessoas E tudo municipal Aqui não tem dinheiro Nem de governo federal Nem de governo estadual Tudo nosso É por isso que A gente faz uma gestão Muito firme Para que seja possível A gente Ser exemplo Vocês viram? Eu digo Hoje Nesse já tradicional Banal Baile da Cidade São muitos os motivos A gente tem que festejar mesmo Aliás A segurança É uma outra Realização Extraordinária A gente vê Tudo acontece Nas laterais Nos municípios Vizinhos Nós não estamos Numa redoma Eu sempre digo Porque senão Parece um maluco Dizendo Ah, mas Está vendo A segurança deles Aconteceu Acontece Nós não estamos Numa redoma Mas que aqui A gente tem segurança E sensação De segurança Mais do que Qualquer outro lugar Do nosso país Nós temos Uma equipe Muito bem treinada Equipamentos De última geração Ou seja A segurança Por quê? Porque é toda A equipe Bem preparada Para oferecer Segurança A todos os munícipes E na parte Da ação social Sônia Acho que a gente Tem que comemorar muito E eu posso dizer Isso com muito carinho E de uma maneira Assim Muito próxima Porque eu acompanho De pertinho Todo o trabalho Que a Sônia Vem realizando Eu acho que Todos os seus projetos Todos aqueles Que você tinha em mente Sônia Você está se encerrando Entregando Além inclusive Do esperado Nica Eu estou muito feliz Sabe Com essa possibilidade Da gente Encerrar o nosso trabalho Com esses resultados E a gente tem os resultados Do IBGE Também Que reduzem Que dão os índices De redução De 50% No índice De vulnerabilidade Social Do município Isso é fruto De um trabalho Bem elaborado De uma equipe Comprometida De um governo Que trabalhou em conjunto Com as secretarias De uma população Solidária Que ajuda a gente Nas ações Então assim Eu estou muito feliz Anica Feliz Com a minha consciência Tranquila De que foi um Um belíssimo trabalho Graças a Deus Eu digo Um trabalho Que não foi fácil Foi árduo Ela viveu momentos difíceis Aí muitas vezes Ela desafiando A sua própria saúde Desafiando a sua própria força Assim como o prefeito Mas Chegaram lá Eu acho que o melhor resultado E a forma da gente Sentir o carinho De todos Dos munícipes É esse baile da cidade Que já é super tradicional Implantado por você E que já é super tradicional Querida Esse espaço Já não comporta mais Tem fila de espera As pessoas querem estar juntas As pessoas querem parabenizar As pessoas querem Comemorar junto Esse salão é muito pequeno O centro de eventos De Barueri Infelizmente Tem que sofrer Uma alteração Muito grande Um puxadinho O prefeito Não foi eu que fiz Eu só reformei ele Estava muito feio Mas quantas pessoas Estaremos hoje aqui? São 550 pessoas Graças a Deus Todos juntos Para comemorarmos As grandes vitórias Eu acho que Hoje Barueri É um município Que se destaca No Brasil inteiro É referência nacional Então com muita alegria Nós estamos todos juntos Para comemorarmos 63 anos Da emancipação política Administrativa Do nosso município A festa está começando Os nossos anfitriões Acabam de chegar E eu quero encerrar Olha só Mostrando como sempre Impecavelmente vestidos É pura elegância Esse casal E eu quero encerrar E eu quero encerrar